Venha, venha comigo assistir a esse show maravilhoso Feito com tanto carinho e amor para você Quero que você sinta comigo Minha alegria é tão grande que mal cabe dentro do peito Quero, quero me contagiar Me desculpe meu amigo, por acaso se eu chorar Quero, quero me contagiar Me desculpe meu amigo, por acaso se eu chorar Mas olhem, olhem O encontro é de alegria Cante, mas cante poeta Cante outra melodia Vejam O poeta está presente Canta em verso e prosa O que o coração sente, mas vejam Vejam O poeta está presente Canta em verso e prosa O que o coração sente Hoje adinei Cuida bem desta semente Eu sei que um dia Alguém semeou Hoje o encontro de poetas Abre suas portas Pra você, compositor Você plantou Você plantou, poeta Você colheu Seu fruto bom Da semente que lançou Falo O que sinto vem do peito Estou falando da semente Que um dia me inspirou Falo O que sinto vem do peito Estou falando da semente Que um dia me inspirou Estou falando da semente Que um dia me inspirou Estou falando da semente Que um dia me inspirou Estou falando da semente Estou falando da semente Que um dia me inspirou O que sinto vem do peito Estou falando da semente Estou falando da semente Que um dia me inspirou Obrigado.